Se seu roteador está com o sinal fraco, está desconectando toda hora, não está conectando em nenhum aparelho ou está com qualquer outro erro, neste vídeo eu vou falar de uma solução muito simples que pode resolver vários erros do roteador. Então roda a vinheta e vamos ver qual é essa solução aí. E aí galera, até aqui eu me chamo Darnus Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É o seguinte pessoal, há alguns dias aí eu resolvi trocar de roteador, estava com um roteador no caso fraquinho, somente de duas antenas e ele não era próprio para internet de 100 MB ou superior. O que eu fiz? Comprei um novo roteador, instalei aqui certinho, o pessoal da provedora vieram aqui e instalaram e ficou muito bom e é um roteador com porta gigabit, então ele é para a internet acima de 100 MB. Então é um roteador muito bom da Intel Brás. Só que meu amigo, menos de uma semana que os caras instalaram ele aqui, começou a desconectar, toda hora desconectando dos meus aparelhos, dos meus equipamentos aqui, inclusive via cabo não estava funcionando, do roteador para o computador não estava funcionando também, quando caía o sinal não conectava em nada. E aí eu fiquei com aquela coisa, rapaz, o que está havendo? Será que já veio com defeito? Chamei os caras, vieram aqui, eles fizeram aí um reset, reiniciaram o roteador, aí voltou a funcionar. Poucas horas depois, pá, sumiu de novo, aí o que eu tentei fazer? Fui atrás de alguma solução, pesquisei bastante na internet e aí ele tem até um recurso de atualizar manualmente, de atualizar ele e ele tem até um botãozinho lá. Várias fabricantes colocam ali no painel a opção de você atualizar, só que através deste botão de atualizar ele não encontra nenhuma atualização, não encontrava. E eu fiquei com aquilo, se não tem nenhuma atualização, o que eu vou fazer então? Fui lá no site da Intelbras e achei lá, pessoal, na página de software, lá de Fiori, né, do sistema. Não sei ler isso aí direito, mas na página de sistema lá do roteador, tá? Porque tem uma página onde você seleciona o roteador que você quer. Isso serve tanto para Intelbras, TP-Link, D-Link, várias outras fabricantes de roteadores têm essa disponibilidade do sistema, tá? Eles disponibilizam as novas atualizações do sistema. Então, eu encontrei uma nova atualização, fiz o download do arquivo e todo o roteador no painel ali tem uma opção ali para você habilitar manualmente através de algum arquivo, tá? De um arquivo do sistema. Então, fui lá, selecionei e fiz a atualização manualmente, tá? E é muito bacana que depois que eu atualizei, voltou a funcionar e até hoje já está com mais de 15 dias e não deu mais problemas nenhum. Então, resolvi trazer aqui essa solução bem simples, bem rápida, porque tem muita gente que não tem a noção, pessoal. É claro que tem muita gente que sabe dessa solução, né? Somente atualizar e resolver vários problemas, mas tem gente que não sabe. Então, é essas pessoas que eu quero ajudar. Meu amigo, se você está com problema no seu roteador, faz a atualização dele que vai resolver muitos dos problemas, tá? E no mais, pessoal, eu peço aí que você deixe o like se você tiver gostado do vídeo. Se você tiver gostado mais ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho que é muito importante, tá? Comenta aqui embaixo se eu consegui te ajudar, comenta aí embaixo se você já sabia dessa solução ou não, tá? Então, pessoal, fico por aqui, um forte abraço. Ah, não esquece, eu ia esquecendo, não esquece aí, olha, de ir lá no meu Instagram, tá aqui na tela e também o link na descrição. É isso, pessoal, fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.